A polícia conseguiu prender os dois suspeitos de assassinarem o taxista Geovane Soares, de 35 anos, em uma tentativa de assalto na porta da casa dos pais da vítima, na zona sudeste de Teresina. O crime aconteceu no último dia 19 de outubro. Os suspeitos foram levados à sede do DHPP no final da manhã. Rian Magno da Silva Feitosa, o Playboy, e Vicente de Paulo Ramos Fernandes, o Gugu, são acusados de cometer o roubo que resultou na morte do taxista Geovane Barroso. Saímos em direção dos locais que a gente sabia onde eles se encontravam. Então tivemos a felicidade de estar encontrando todos os dois e nesse momento eles estão sendo ouvidos, onde a gente vai verificar todas as circunstâncias desse fato, conseguindo individualizar a conduta de cada um e vamos deixar eles aí à disposição da justiça. A vítima chegava à casa dos pais por volta de 10 horas da manhã na rua 9 do Parque Ideal, zona sudeste, quando foi surpreendida pelos bandidos. Geovane levou um único tiro. Ele ainda foi socorrido por familiares, mas não resistiu. A mãe do taxista presenciou o crime. O carro usado pelos suspeitos foi abandonado. O veículo tinha sido roubado horas antes na região do Parque Ideal. A arma do latrocínio ainda não foi localizada. A polícia suspeita que ela pode estar sendo alugada para a prática de outros crimes por faccionados que atuam na região do Disseu. A gente está apurando isso, mas acreditamos que sim, tendo em vista o local onde eles residem. A arma a gente vai tentar localizá-la, mas a gente acredita que possivelmente se trata de uma arma alugada para realizar todos os assaltos que eles estavam dispostos a realizar naquele dia. A prisão é temporária, por 30 dias, prazo em que a polícia deve concluir o inquérito.